Então, 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 desde a W Então persisti, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferaz naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tate perfeito, nuclear, saca a zona até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no saco feito, é o que dá, cê te danisse E uma caixa de surpresa, tinha um mundo factice Uma lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nóia O terror, duas patos, tinha cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com o desejo